A primeira planta da lista dela, então, é essa aqui, ó. A panelinha, cheia de sempre vivam, tá muito bonita também. E agora temos, então, a cristalão. Vocês viram que lindão que tá o nosso vaso de coração partido? Tava bem seco, precisando de rega, mas agora já tá tudo certo com ele. E devido às correrias da obra, lá da nossa construção, a coleção aqui tá meio que abandonada, né? Mas vocês estão sempre pedindo pra gente mostrar as plantas que ficam aqui nessa mesa, né? Que são as nossas plantas da nossa coleção. Então hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês e muitas outras plantas lindas. A Fábio vai mostrar plantas lindas, mas eu também vou, né? Eu tenho que separar um pedido. Um pedido que vai pra São Lourenço do Sul. E essa viagem pra São Lourenço do Sul, porque vamos entregar pessoalmente, isso vai acontecer no próximo vídeo. Mas nesse vídeo agora eu vou mostrar algumas plantas que vão ser enviadas. Enviadas não, que vamos levar pessoalmente. E pessoal, não sei se vai caber na sucumóvel. Tem plantas enormes aqui, inclusive plantas do nosso jardim, que negociamos com essa cliente, né? Que é a Daiane. Algumas plantas, então, vocês vão ver nesse vídeo de hoje. E depois, no próximo vídeo, vocês vão acompanhar, então... Toda a viagem, né? Toda a viagem e a entrega que vamos fazer. E a nossa viagem sempre é assim, ó. A gente vai a negócio e aí a gente une o útil ao agradável, né? A gente já faz um vídeo, já passeia também, a gente transforma o trabalho em passeio, já que vamos ir pessoalmente, né? Aí vai eu e a Fábio e a sucumóvel, né? Carregadinha de plantas. E vocês vão ver que hoje na mesa não tem cenário, ó. Nada, nada, nada. Tá vazia. Eu vou precisar dela pra separar pedido, né? Papel, a caneta... Deixa eu fazer uma propagandinha da caneta, vem cá. Caneta Cactus. Tem lá no Mimos da Fábio, dentro do nosso site, ó. Lindona, né? Sim, e vou usar ela agora pra separar pedidos. Como eu falei, eu vou mostrar alguns. A lista é enorme. Não sei se vai caber na caminhonete, né? Vamos ter que fazer esse milagre. E agora a Fábio vai mostrar também algumas coisas da nossa coleção, que tem gente pedindo. E a primeira planta... Só que essa eu não vou trazer pra mesa, né? A primeira planta do pedido da Daiane é uma planta que a gente tinha separado pro novo espaço. E depois eu explico pra vocês o porquê que a gente cedeu algumas plantas, porquê que a gente vendeu algumas plantas que seria destinado pro novo espaço. A primeira planta da lista dela, então, é essa aqui, ó. Um rabo de gato enorme. A princípio iria tudo por transportadora, mas daqui a pouco o pedido dela começou a ficar tão grande e complicado de embalar, porque vocês vão me dar razão, né? Pra embalar isso aqui não é bem assim. Começou a ficar complicado e aí ficou grande demais. Decidimos eu e a Fábio, então, né? Em comum acordo com a cliente, levar pessoalmente. Então, essa aqui, por exemplo, não vamos tirar da terra. A maioria das plantas não vão ser tiradas da terra, né? Somente umas duas ou três que não tem outro jeito de levar, vamos ter que tirar. Inclusive, um rabo de macaco enorme, que esse sim eu vou mostrar só no próximo vídeo, tá, gente? Mas vamos tirar da terra aquele. Esse aqui eu vou tentar levar plantadinho assim, ó. Como? Ninguém sabe. É, ainda a gente não sabe. Só na hora de carregar que a gente vai ver, né? Eu vou começar a separar. Vocês vão ir vendo durante o vídeo agora. E como eu falei no início do vídeo, devido à obra, as coisas se complicaram mais ainda. Sempre eu recebo mensagens dizendo, ah, vocês aí é uma correria, eu sei que vocês têm muito trabalho. E realmente, é muito trabalho aqui, a gente quase não dá conta. E ainda com a obra esse ano, então, a gente meio que deixou de lado aqui a nossa coleção. Não tem muitas outras plantas novas, diferentes aqui. Mas ano que vem, depois, quando elas forem lá pra estufa, pra novas estufas, aí sim, a gente vai tomar conta melhor delas. É claro que a gente não abandonou por total, né? A gente tá sempre aqui dando uma olhadinha, vendo se tem alguma coisa pra fazer. E elas estão se mantendo sozinhas aqui, bem bonitas, gente. Vou mostrar alguma coisa pra vocês, que vocês sempre pedem. Eu já vou começar por uma que é a minha preferida, que nunca quase aparece aqui, ó, no vídeo. Que é esse eônio aqui, ó. Os eônios são meus, gente. São os meus xodozinhos. Tem uma pequena coleção deles. E nessa época, né, eles ficam muito lindos. Época de frio. Tá lindão esse aqui, bem colorido, né? Deixa eu pôr ele de volta lá. Aqui, mesmo na coleção, tem muita coisa que vai ir nesse pedido pra lá, pra Daiane. Que nem rabos de macaco, rabo de porco. Vai seis rabos de macaco, igual esse aí, ó. Aham. Seis ela pediu. Eu acho que é seis, eu tenho que até olhar na lista ainda. É, tem uma lista enorme, né? Tem algumas... Deixa eu ir mostrando algumas coisas aqui, ó. Essa aqui vocês viram, né, que eu salvei ela, minha Dudleia. Pegou chuva, choveu bastante essa noite, então as plantas estão respingadas, ó. Olha que lindona que ela tá, gente. Tá muito bonita, né? Tem umas coloridas aqui, assim, que tá muito lindas. Olha essa aqui, ó. É que é a Vera Querência, que o Vânia já mostrou, né? Faz a poda dela sempre. Como tá linda, gente. Olha isso. É uma mini... Uma imoração, né? Aham. Uma mini arvorezinha rosa. Tá um charme isso aí. E o tronquinho dela tá cada vez mais grosso, ó. Aham. Mas vocês veem direto eu fazendo podas nela, né? Agora não tá na época de podar ainda, né? Mas daqui a uns dias eu já tosquei ela toda. E essa agavóide Atlas aqui? Essa tá precisando de um pote maior. Esse pote maior que eu digo, já quero dar uma dica pro pessoal, as agavóides gostam de pouco espaço. De ficarem apertadinhas, né? Então daqui ela vai pra um pote 11. Eu poderia botar num 14, mas não. Ela vai pra um pote 11. Olha o Ebracteatum também. Como tá bonito. Olha essas rosetas. Bem coloridas. E agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, gente. Eu gosto de fazer umas... De salvar algumas plantas aí. Isso aí quem acompanha mais tempo já sabe. Esse rigidíssimos aqui, a gente tem ele há muito, muito tempo. Ele era enorme, aí ele teve um problema sério. E aí seria descartado, né? Porque eu fui cortando, cortando, ficou desse tamanzinho assim, ó. Mas consegui salvar ele, olha. Tá aqui, ó, firme e forte, bem enraizado, ó. Tá muito bonito. Junto com esse... Com essa outra lindeza aqui, ó. Aliás, eu até tenho que tirar essa daqui. Essa aqui eu tenho que fazer, tirar folhas de baixo, cortar e fazer mudas. Fazer mudas, né? Não, e ela de ficar dobrada aqui, eu não gosto até... Eu vou ter que cortar ela. Mas, enfim, salvei o cacto. Tá aqui, ó, bem firme, bem pegadinho. Adoro fazer essas coisas. Aqui tem uma outra bacia, ó, que tá a coisa mais linda. Olha quanto que tá linda aquela bacia, Evan. Sim. Eu até esqueci o nome dela agora. Mourou. É, Mourou. Tá bonita, né? Aham. E a botinha? Mostra a botinha pra nós aqui. A botinha já tá quase na época de fazer uma... Ajeitar ela de novo. Sim. Mas eu quero que o pessoal diga isso. Quem é que lembra? Quem é que sabe de quem era essa botinha? Quem acompanha nós há mais tempo vai saber. Aham. Tá bonita, né? Tem os bonecos aqui, ó, que é o Vando e a Fábio. Essa aqui eu troquei, ó. Eu coloquei o colar de pérolas. Olha, aumentou tanto, tanto. Tá muito bonito. Agora, semana passada, acho que era até que eu tava falando pro Vanda, que eu tenho que achar um outro cabelo pra ele aqui. Esse ali deu problema, né? É, essa... O problema não é, que a gente não deu... Como eu disse a Fábio, não estamos conseguindo a cuidar, né, gente? É, e essa crássula aqui é complicadinha, né, mesmo? Sim. E aqui eu quase não consigo regar ela porque escorre a água. Então, vou trocar isso daqui. Mas, em compensação, a loira... Tá linda, né? A loira tá linda, gente, ó. A loira tá bonita. Tá bonita mesmo, né? Tá linda. Bem, bem forte as folhas. Tem um outro vaso que nunca quase aparece aqui, o da nossa coleção, mas que eu acho ele muito bonito. Eu vou tirar ele daqui pra mostrar melhor. Não precisa, eu vou ali. Olha que coisa mais linda que tá isso aí. Tem vasos, assim, que vai pro novo espaço, né? Que nem esse aqui. Esse aqui vai ficar em destaque em cima de alguma mesa lá. Não a venda, mas pro pessoal apreciar, né? E saber como é que fica. E olhem só como essa mesa já tá ficando linda, linda e preenchida. Olha quanto cacto lindo. Pra quem não tinha cenário, agora já tem, né? Perfeito. 14 anacondas no pote 14 e 14 ragios cereus no pote 14 também. Alguém tem dúvida aí que isso vai ser um jardim? Lindo, lindo demais, né? E eu já tô curioso pra saber o que que a Dayane vai aprontar nesse jardim dela. Se é uma bacia, se é um jardim na rua e meio a pedras, né? Tô curioso mesmo, porque assim, ó. É muito cacto. Ó o blue. É, o blue se pronunciou. Esse ragios cereus aqui dá um arranjo lindo demais. Mas, inclusive, eu quero fazer um arranjo, né? Um, com ele. E aí eu até comentei com ela que eu iria fazer. E ela já vai fazer primeiro que nós, eu acho, né? Porque... É, o nosso vai custar um pouquinho ainda, né? O nosso vai ser feito só no outro espaço, no novo espaço. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem que coisa mais linda esse cacto. Olha isso. Esse amarelinho dele é muito bonito. E aquele cacto que gera... Olha aqui, ó. Vem cá mostrar. O que gera polêmica na internet, né? Um cacto anaconda. Olha onde já tá sendo um bebezinho ali. Aham. Que bonitinho. Uma bolotinha. E já tá deitando esse aí também, né? Já tá deitando, o que é característico. Nesse tempo alguém me perguntou, eu plantei meu cacto em pé e ele deitou. Normal. Normal, inclusive, das duas espécies aqui. Esse aqui também vai formar umas colônias. Depois, esse aqui também. Aí agora só falta ela usar a criatividade dela lá, né? A nossa cliente. E quem sabe depois um dia a gente vai lá e filma o jardim dela pra vocês, né? Sim. Nossa, seria muito legal filmar depois de um tempo o jardim feito, né? Porque são muitas plantas, né? E isso aqui é só o começo, né? As primeiras plantas que eu tô separando aqui. Vou usar essas caixas aqui, ó. Pra começar a embalar. Ó, o Vicenzo hoje não quis perder pro Blue. Tá certo, Vicenzo? É, mas ele tá meio, meio... Coitadinho, o Vicenzo já é velhinho, né, gente? Já é velhinho, né? Tá leve. Não, mas tá bonito o canto dele ainda. É, esse é o Vicenzo, ó. Aham. Vamos acomodar esses cacto anaconda que vocês encontram em nosso site, exatamente assim, no pote 14. Tem no pote 11 e pote 7 também. Eu vou lá mostrar o Vicenzo, Vando, que faz tempo que ele não aparece. Vai lá, ele tá bem na porta lá. Pronto. Pra quem tava com saudade do Vicenzo, ele apareceu hoje aí, cantando muito. E eles tão bem faceiros hoje mesmo. A minha ideia é fazer isso aqui, ó. Veja que eu acomodei um lote de coube aqui. Oito, dois, quatro, seis, oito. Oito cactos. E aí lá na sucumóvel a gente vai fazer assim, ó. Vamos empilhando. Tem substrato, tem 100 quilos de substrato pra levar também. É muita planta, mas o pedido, como a gente já falou, todo vocês vão ver no próximo vídeo. Isso, no próximo vídeo a gente vai... E a viagem também. A viagem também. E vai ser uma missão fazer todas aquelas plantas entrarem na sucumóvel, mas vai dar certo, né? Aqui na nossa coleção também temos os cactos. Os cactos, na verdade, estão tomando conta aqui da nossa coleção, né? São a maioria. Tem esses grandões aqui, já apareceram, né? Em vídeos. Olha que coisa mais linda isso aqui. Tá todo florido, ó. O backbergiano. Tá muito bonito, né? E aqui tem umas que antigamente... Só o Vanner que gostava, né? Das mais diferentes, as esquisitinhas. Mas agora são o meu xodó também. Eu acho elas muito bonitas. Eu sempre mostro pra todo mundo que vem aqui. Essa aqui, eu vou confessar que é uma das minhas preferidas. Eu acho ela muito linda. Essa aqui é a Rawortia Quelmanianum. Nomezinho complicado, né? Ela é bem durinha, gente. Bem marrom. E se olhar bem de pertinho, assim, ela tem uns risquinhos, sabe? Uns desenhos nas folhas. Que é muito, muito bonito. A panelinha cheia de sempre vivam. Tá muito bonita também. Essas panelinhas, acho que ainda tem alguma coisa lá no site, viu? No Mimos. Mas olha que coisa mais linda que tá com esses sempre vivam. Tem a planta pérola aqui, ó. Que a gente tem ela já há muito tempo aqui. Tá bem grandona. Bem bonita. Agora, o que todos chegam aqui em casa e pedem pra ver é o coração de Lítops. Sempre, sempre, sempre. Pessoal, chega aqui em casa e já pede que quer ver o coração dos Lítops. Já mostrei outras vezes, mas sempre tem gente nova, né? Esse aqui é o meu barco das minhas esquisitinhas. E olha como que ele tá bonitão, ó. Isso aqui, tudo que eu coloquei aqui foi, assim, coisinhas minúsculas, gente. E elas que foram crescendo. Que nem esse aqui, ó. Esse T-Rex aqui. Era bem pequenininho. Olha como que ele tá lindão, já. Tá muito bonito. Essa aqui, ó. Eu nem tenho a ideia dela. É uma suculenta bem comum, forma uma rosetinha bem pequena, parece uma rosinha. Eu lembro o dia que o Vânia me entregou, era uma coisinha assim, eu não se enxergava. E ele falou, já que tu gosta dessas pequenininhas, dessas de salvar elas, põe aí pra ver se tu consegue salvar essa mudinha. Já tá até dando mudinhas agora. E eu tava falando em Sempervivum. Olha só, que tal a gente fazer outra panelinha daquelas com esse Sempervivum aqui, o Tectorum. Olha que coisa mais linda. Esse é mais bonito do que o outro ainda, ó. Muito bonito, né? Nessa época também os Sempervivum ficam mais lindos, né? Época de inverno, de frio. Mas esse aqui é perfeito. Eu não sei se ele está no site, viu? Mas se não tava aí pro site. É bem lindo esse aqui. E eu vou olhando aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Essa aqui. Encontrei ali, tava escondidinha. Tá enorme. E o Vânia que gosta de fazer o levante pra aparecer ali o caule. Tá na hora essa aqui, hein, Vânia? Tá bem bonita. Saindo brotinhos novos. Tá na hora? Sim, tá com o caule já, bem grossinho já. Aham. Essa é o Formia Tecelata. Tá bonita, né? Ela cria um bulbo também bem bonito. Tu viu ali os brotinhos novos saindo? Sim. As mais bonitinhas? Sim. E florzinhas, Vânia, olha só. Tão miudinha. Florzinha já? Sim, as florzinhas amarelinhas. Só que são tão miudinhas que eu não sei nem se dá pra ver aí. Tá saindo florzinhas. E pra cá na mesa, pra lá, gente, basicamente acho que são cactos. Estão todos muito lindos. Que nem essa bacia ali. Tá muito linda, né? Essa bacia eu quero aumentar, eu quero trocar. Eu quero botar num vaso mais profundo. Porque eu preciso acelerar um pouquinho o crescimento dessas plantas. né, dos Woodsy, que é esse aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindão que ele tá. Esse no site vocês encontram em potes menores, tá? Isso aqui vai ser lá pro... vai arranjo pro jardim. Tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Tem até coisas aqui que é encomenda de clientes, plantas exclusivas. Como, por exemplo, aquele ali. Aquele ali foi vendido no site. Eu coloquei aqui porque ele é peça única. Se a gente deixa na mesa, ele é vendido ali na mesa e aí dá treta, né? Eu tô achando que vai sair um canteiro de perles lá em São Lourenço do Sul. São 30 perles. Aqui no chão tem uma caixa já separadinha. E aqui tem mais outra caixa. Foram regadas ontem. E vai sair um canteiro de perles, eu acho, né? O que vocês estão achando? E por que que estamos disponibilizando plantas exclusivas da nossa coleção? Algumas, né, gente? Vocês sabem que estamos construindo espaço novo e isso precisa de muito... Money. Money, né? Não tem que chegue, gente. A verba desse pedido, por exemplo, já foi destinada pro banheiro da estufa. Aí a Fábio que agora vai organizar esse banheiro. Inclusive, ela vai fazer um vídeo pro canal dela mostrando... Mostrando tudo. É. O que que ela vai colocar nesse banheiro lá. Que é um lavabo, na verdade, né? Isso. E cada vez aparece mais coisa, né, Vân? Sim. É um investimento grande, né, pessoal? Aí precisa muita verba. Então, a gente às vezes não quer se desfazer de plantas exclusivas, mas é por um ótimo motivo, né? É por um bom motivo. Então... E também vão pra pessoas que gostam de plantas, que vão ser muito bem cuidadas, vão aumentar... Capaz que vai faltar a tricodiadema denso. Aham. É. Faz um mês e tanto que estamos falando da tricodiadema denso. E olha aqui, ainda tá vindo botões, ó. Sim. Essa cliente, hoje nós estamos gravando numa... Hoje é quinta? É. Nós vamos entregar no sábado, né? Ela vai aproveitar bastante a floração também. Vai ser um desafio. Eu tava olhando agora aqui, vai ser um desafio mesmo embalar isso tudo. E a nossa portulacária lindona, que tá brotando. Olha que coisa mais bonita que ela tá, gente. Bem redondinha. Essa também vai pra São Lourenço. Pro jardim ou pra um vaso. Não sei se a gente vai levar ela assim no vaso ou não, Vân? Não decidi ainda, vou ver depois. Ela tá toda vindo folhinhas novas. Tá muito bonita. Com cheio de brotinhos. Então essa também, e olha, é bem grande, né? Vai precisar de um baita espaço lá na sucumóvel pra ela. E por aqui já estamos na parte da tarde agora. Já almoçamos e o serviço continua. Olha só, caixas por todos os lados. O Wander segue separando pedidos. Isso aqui já é outros pedidos. Porque o pedido que a gente vai levar na viagem, tem que separar muita coisa ainda. O que eu já separei de rabo, o pessoal tá tudo lá na frente. Daqui a pouquinho eu faço umas imagens pra vocês verem no final do vídeo. E no próximo vídeo vocês vão acompanhar, né? A gente carregando. E ainda vão ganhar de brinde um passeio por São Lourenço do Sul. Vamos mostrar um pouquinho da cidade, né? Com certeza. Aqueles ali que eu ia falar são pedidos já do site, né? Sim, isso aqui é pedido pro site já. E agora tem uma novidade falando em site pra mostrar, né? Tem, tá do teu ladinho. Vai um pouquinho mais pra trás que dá pra ver, ó. O que será? São Pedro Cristata. Aí alguém vai dizer, ah, mas é o rabo de sereia. O rabo de sereia é o cleistocactus, ó. Que é esse aqui, né? Sempre tem no site. Eu acho que quase que sempre tem, né? Quase sempre tem. É. Esse aqui não? Esse é novidade. Esse é novidade. Vamos só mudar de lugar, porque tá pegando um sol aqui. Eu não tô conseguindo. Tá dando pra ver aqui agora? Sei. Esse é o São Pedro ainda, pra quem não conhece, ó. Olha que cacto lindão que ele é. É colunar, como vocês estão vendo. Cresce bem alto. E agora temos, então, a cristata dele, ó. A forma cristata dele. A forma cristata. Durante a semana colocamos cinco unidades. E agora vamos colocar mais cinco pra vocês que estão acompanhando aqui no domingo. O vídeo de domingo, então. Então, corre que tem cinco unidades disponíveis pra vocês. Vamos ver de pertinho, gente. Que lindo. Parece que foi costurado aqui, né? É muito, né? E o jardim aqui tá cheinho de vasos de rabos. Rabo de raposa, rabo de gato. Tudo isso a gente vai ter que tirar da terra e embalar bem embaladinho. Também vai naquele pedido lá pra São Lourenço. E se vai caber na suco móvel ou não, isso a gente vai ver no próximo domingo, então, tá? Por aqui nós vamos seguir trabalhando agora. E no próximo domingo vocês vão passear com nós aí pra São Lourenço do Sul. E lembrando mais uma vez que vocês encontram todas essas lindezas em nosso site. E o link tá sempre na descrição dos vídeos. E quem mais tá curioso pra saber como vai ficar esse jardim? Aposto que vai ficar lindo, né? Até o próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. E no meio dessa confusão de plantas aqui no jardim tem uma planta nova. Vamos ver se vocês sabem qual que é e que ainda não apresentamos aqui pra vocês. Não apresentamos aqui no canal? Não, novidade, ela chegou durante essa semana, né? Ah, então deixe nos comentários aí se vocês já enxergaram essa planta. E aí semana que vem a gente mostra, tá? A gente mostra também. No finalzinho do vídeo a gente mostra e fala dela. Isso. Tudo de bom, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho